Ah, a escavadeira não dá a partida. Estou preocupado com o prazo, mas felizmente os Mooney ofereceram reforços. E olha, aí vem a cavalaria. Três jovens marceneiros, Amis. Eles vieram caminhando até a obra. Foi lindo de se ver. John, Ruben e Robert. Até parece que o Velho Oeste chegou. E eles são Amis e tem chapéus e casacos e calças feitas em casa. Olha, eles são pra valer. Quando os Amis subiram o morro vindo pra casa, parecia uma cena de um faroeste. Esses caras aparecem com suas ferramentas e tinham um jeito de quem sabe o que faz. A cavalaria Amis, os marceneiros chegaram. Oi pessoal, sou o Pete Nelson. Que bom que vieram. Marceneiros Amis. É, tô até com chapéu. Ser Amis significa nada de eletricidade, o que significa nada de TV e nem celulares. Já que não podemos dirigir um carro, uma charrete com um cavalo é a única opção. Jogamos cartas, jogos de tabuleiro. Nós lemos e nos divertimos. E saímos também. O caso é o seguinte, hoje temos que armar essas paredes pesadas aqui. Isso precisa ficar em cima da plataforma. Isso é incrível, Pete. É mesmo. Olha a toa. É sim. Eu nunca vi nada assim. Nunca achei que faria uma casa na árvore. Eu tô muito animado. Os Amis nasceram com o gene da marcenaria. Os olhos deles estavam saltando das órbitas. Eles adoraram o que vão fazer. E isso me deixa empolgado e me lembra do que faço o tempo todo. Falar sério. Não brinca. Parece que estão se divertindo. Mas tomara que não estejam rindo de mim. Que língua vocês estavam falando? Holandês da Pensilvânia. É. Holandês da Pensilvânia. É. Como se diz vai em holandês da Pensilvânia? Guia. Guia. Tá bem. Guia. Ele é hilário. Ele é muito engraçado. Guia. Guia. Vai. A gente ia levantar essas paredes do jeito de Pete Nelson com uma máquina. Mas agora vamos fazer do jeito Amis. Temos uma força de trabalho com esses caras e vamos levantar as paredes à mão. Como se diz puxem? Zeke. Zeke? Zeke. Vocês estão prontos? É só dar o sinal. Tá. Zeke. 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 Como dizem última parede? Zeke. 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 A gente não precisa de máquinas. Antes de levantarmos as paredes, vamos ter que aplicar o revestimento vermelho tradicional. Os Amis são uma comunidade religiosa que não pode usar tecnologia. Mas achamos uma exceção. Desde que o equipamento não seja deles, eles podem usá-lo. Se eu fosse Amis, adoraria aprender as habilidades de marcenaria e eu mandaria ver na barba. Mas eu não sei viver sem eletricidade. Dá um, dois, três. Legal. O que achou o Rubem? Descarriliche. É bom assim? Tá ficando muito bonito. Está bonito mesmo. Se ele fosse Amis, acho que não duraria muito. Você viu ele no trator? Imagina ele numa charrete. Você até que tem um jeitão, Amis. É, é o que me dizem. Bota um chapéu, umas roupas Amis e as meninas vão ficar todas caidinhas por você. Estou achando ótimo, cara. Tá, um, dois, três. Ah, isso. Artesãos, foi muito bom ter os Amis na obra hoje. Aprendi muito, me diverti muito, convidamos as culturas um pouco. E é isso que interessa. Está bom? Tá bonitão, hein? Obrigado. Você está bonito assim. A gente devia trocar, mas eu acho que não vai levar vantagem nisso. É, a minha mãe não vai gostar muito dessa troca, sabe? Ah, esquece a ideia.